Para ti, o que é que isso significa? Qual o significado dele na tua vida? É um significado muito importante estar aqui hoje fazendo posse da Secretaria da Mulher. É um momento onde eu me sinto lisonjeada e também apoiando outras meninas que se sintam representadas aqui à minha posse. Hoje é um momento muito especial e que eu posso ter muito aprendizado juntamente com as secretárias aqui presentes e com todas as pessoas aqui presentes. Legal!